O que foi? Já se cansou da sua mulher e está indo dormir em outro quarto? Ou foi ela que se cansou de você? Falei com meus advogados. Que legal. Não se importa fazer sua mãe sofrer dessa maneira? Fazer com que todos saibam que ela engravidou de um homem que não era o marido dela? Que esses filhos são vocês? Não se importa com a vergonha dela? Com a dor? É claro que não. E eu também não vou continuar sendo o único prejudicado. Você é uma péssima pessoa. Ah, sou. Mas a culpa toda é daquele velho infeliz e da minha querida mãe. Amanhã meus advogados vão falar com você. Cozamos as fronteras e os mares. Enfrentamos Los dos La adversidade Desafiamos Também Mil tempestades Para poder vivir Un madrigal Llegamos Con las alas Ya cansadas Con las alas Cansadas de volar Por montañas Por valles Y cañadas Pero con muchas ganas De cantar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde mirar Colondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre Donde mirar Pero buscando siempre Donde mirar Soy la dueña Soy tu dueña Y ya tengo Donde mirar Donde mirar Donde mirar Como se pinta Un cuadro vacío Como se volta Una noche atrás Como se fala Sin dizer palabras Que cuando te vejo No se dice más Diz como alcanzar Esta lua No céu Como se pinta O azo del mar Como se guarda Para siempre Un momento Como se explica O amor Como sería Sin día A lua Si encontrasse De vez No sol Un momento Al 2014 Más Más Antagonia